E aí, Missouri, só? Olha, tudo é uma pedra da Maraca. Estou aqui para a Maraca, tudo bem. Isso é bem a Uva-Tinho. Estou aqui para a Maraca. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?